Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a multidão O reino dos céus é ainda Como uma rede lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia Os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem Os peixes bons em cestos E jogam fora Aqueles que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar Os homens maus Dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? E eles responderam Sim Então Jesus acrescentou Assim pois Todo mestre da lei Que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família Que tira do seu tesouro Coisas novas e velhas Quando Jesus terminou de contar Essas parábolas Partiu dali Palavra da salvação Glória a vós Senhor Hoje então a igreja celebra a festa Em memória a Santo Afonso Maria de Ligório Um dos homens que reescreveu a moral da igreja Que colocou em prática aquilo que o próprio Jesus ensinou na sua vida Fazendo tudo aquilo que o Senhor pedia que ele fizesse Ou seja Trazer de volta o espírito de santidade Daquele que apesar de muitas dificuldades Perseguições, problemas, tentações Não deixou enganar-se pelas vaidades do mundo Mas procurou ser humilde, obediente E fazer tudo conforme o próprio Jesus faria Se estivesse em seu lugar Hoje o evangelho é muito interessante Mas gostaria de fazer um pequeno comentário Sobre o livro do profeta Jeremias Da primeira leitura Que vai nos falar do oleiro Jeremias ele está assim Como que triste com a situação Com a realidade do ser humano E com a própria dele Porque estava sofrendo muito E aí então ele conta Esta história de que Indo na casa de um oleiro Lá ele viu este homem Fazendo um vaso de barro E quando este vaso não ficava Do jeito como ele gostaria Era quebrado e refeito novamente Até o vaso ficar perfeito Então Jeremias ele Traduziu isso para a vida cristã Em que nós muitas vezes também Pelas nossas atitudes erradas Nos tornamos pessoas imperfeitas Deus fez tudo certo Deus não errou na criação O ser humano pela desobediência É que trouxe a dor O sofrimento O pecado E a consequência a morte E por isso na nossa vida Também nós somos Ou deveríamos Ser como este barro Nas mãos de Deus Que vai sendo reconstruído Lá no Gênesis Vai nos dizer No livro do Gênesis Que o ser humano Foi feito do pó da terra No sentido de que Nós somos muito frágeis E que é Deus Que vai nos moldando Só que nós muitas vezes Porque não confiamos Porque a nossa fé Às vezes é muito pequena Muito frágil Porque nós muitas vezes Até pela consequência Do pecado original Vamos fazendo coisas Que não deveríamos de fazer São Paulo ele vai dizer assim Aquilo que deveria de fazer Não faço E o que não deveria de fazer Acabo fazendo Então muitas vezes Nós vamos nos quebrando Porque não obedecemos ao Senhor Deus não precisa nos castigar O próprio pecado já traz O castigo para nós O que Deus faz É permitir situações Na nossa vida Para nos converter Por isso que é muito importante Nós também termos Lembrança do que Nossa Senhora fazia Ela nem tudo entendia Mas tudo sabia Que era para a sua Santidade Para a sua purificação E crescimento E na vida do ser humano Muitas vezes Nós temos Que passar por muitas Situações Difíceis Não é que Deus gosta disso Deus não tem prazer No sofrimento do ser humano Mas na sua conversão Deus não quer a morte Do pecador Mas para que esse Se converta E tenha vida E nós muitas vezes Queremos insistir No pecado E não se pode servir A dois senhores Não se pode servir A Deus e ao pecado Não posso querer ser cristão Ser católico Dizer que ama a Deus Mas também ama o mundo O sexo desregrado A bebida A droga O dinheiro Não se pode servir A Deus e ao dinheiro E isto para nós Muitas vezes É algo que Demoramos a entender Somos lentos Somos muito espertos Para as coisas do mundo Para enganar os outros Mentir Roubar Matar Falar mal dos outros Bater de frente Puxar o tapete Dos outros Isso nós somos Experts Mas em termos de santidade Aí somos lentos Vem com aquela desculpa A carne é fraca Né padre Sim a carne é fraca Meu irmão Mas o espírito Que Deus deu para você É muito forte E o problema É que nós Valorizamos a carne Nós preferimos O pecado Do que a Deus Porque Estamos debilitados Pelas nossas Fraquezas humanas É o barro Que precisa Né Ser transformado Ser feito de novo Jesus ele vai dizer assim Né É preciso que o homem Nasça de novo Do alto do Espírito Santo Para que ele entre No reino dos céus Existem coisas Que os seres humanos Fazem que eu acho A gente pode dizer até Aquele jargão assim Até Deus fica Impressionado Fica Claro que Deus conhece Todas as coisas Ele sabe Das nossas limitações E das nossas possibilidades Nós é que não nos conhecemos Nós é que durante A nossa caminhada Neste mundo Ao caminhar Vamos descobrindo Como aquele homem Né Que lançou a rede ao mar E puxa Esta rede E ali está cheia de peixes E existem peixes Muito pequenos Muito pequenos Que a escritura fala Que não são peixes bons Que são jogados Né Fora E os bons São recolhidos em cestos É a vida do ser humano As nossas boas atitudes Né Elas Provam que nós amamos a Deus Que Deus é o nosso pai Porque é ele que age em nós E os nossos pecados São jogados Né No fogo do inferno Na misericórdia de Deus Que transforma o nosso coração Que faz em nós Novas todas as coisas Porque Deus quer Né Destruir o pecado E não o ser humano E é isto que nós Muitas vezes Não entendemos É isto que para nós Muitas vezes Somos lentos Para aceitar E compreender Por isso hoje O Senhor Ele vem ao nosso encontro Ele vem nos ajudar Para transformar O nosso coração Jesus vai dizer também Que o reino de Deus É como um pai De família Né Que tira Do seu tesouro Que a sua família Coisas boas Né E coisas que não são boas Coisas novas E coisas velhas Ou seja Ser um homem novo Ser um homem Uma mulher Que nasça do alto E que faça a vontade De Deus Essas são As coisas novas O homem velho São as coisas velhas Ser egoísta Orgulhoso Um homem apegado As coisas do mundo Um homem que bebe Que briga Que ninguém suporta Que é uma pessoa Difícil de convivência Enfim Né E que não aceita E não reconhece Que precisa De mudança de vida Um homem que está Apegado As coisas do mundo Ao pecado Propriamente dito Né Então essas são As coisas velhas Né Que o pai de família Deve reconhecer Né Deve Ser aquele Que Seja o O guia Né Que mostre O caminho Que é Jesus Para Os seus filhos Né Junto com a sua esposa E assim Deve Acontecer também Na sociedade As pessoas Constituídas De poder Eles Têm esse poder Não para Se auto Beneficiar Mas para servir Para mostrar o caminho Para proteger o bem comum Para que as pessoas Realmente Elas possam Viver Na santidade Né Nos bons costumes Naquelas situações Que A gente pode dizer Graças a Deus Que a gente Vê Ainda bons Médicos Professores Bons Bons Juízes Né Santos Padres Né Que ainda A gente consegue Ver na sociedade Muita coisa Bonita Né E que muitas Vezes As pessoas Jogam para Debaixo do tapete E o que é Hoje realçado São as coisas Negativas Né Para que a gente Não duvide De que Deus Possa fazer Em nós Novas Todas as coisas Que Deus Pode transformar Aquele coração De pedra Num coração De carne Semelhante ao Sagrado coração De Jesus Ao imaculado Coração de Maria Isso é a graça De Deus Isso é o amor De Deus Que não somente Nos perdoa Incondicionalmente Mas que vai Transformando Que vai nos Renovando Como aquele Oleiro Naquele homem Que era Uma pessoa Do mundo Num homem Novo Num homem Que agora Faz Tudo aquilo Que Jesus Também faria Se estivesse Em seu lugar Até nós Podermos chegar Como São Paulo Disse Hoje não sou eu Mais que vivo É Cristo Que vive em mim É o Senhor Que comanda Meus sentimentos Os meus pensamentos É o Senhor É o Senhor Que molda O meu coração Para que Aquelas intenções Ruins Sejam Eliminadas E que possa Aparecer em nós O homem novo O trigo novo O joio Pouco a pouco Vai sendo Eliminado Até que no final Dos tempos Então Fique somente O ser humano Que nasceu do alto E que agora Está apto A ver Deus Face A face E desfrutar Da vida eterna Onde o Senhor Espera todos nós Mas esta passagem Esta mudança Esta peregrinação Neste mundo Ela depende Também Da graça de Deus Mas também Do nosso sim Ao Senhor Assim como Nossa Senhora Falou ao anjo Seja feita A vontade De Deus Do Pai Assim como O próprio Jesus Falou no Getsemane Não seja feita A minha vontade Mas a vontade De Deus E qual é a vontade De Deus? Que nós Que você Seja santo Como o próprio Deus É santo Esta É a verdadeira Moral Que Santo Afonso Maria de Eligório Pregou com tanta Elequência E que muitas Vezes Passou Por muitas Perseguições Rejeições Incompreensões Porque verdadeiramente Era um homem Que já vivia Como um vaso novo Onde o Espírito Santo A Santíssima Trindade E Nossa Senhora Faziam dele A sua própria casa A sua morada E a sua morada A sua morada Onde o Espírito Santo A sua morada Co a morada A sua morada A sua morada